Vamos adorar o Senhor junto comigo, aonde você estiver. Levante suas mãos, adore o Senhor! Quando a luta chegar, meu coração chorar, quero o teu nome chamar, pois eu sei, meu Senhor, que o dia virá, e dos meus olhos toda lágrima tu vai enxugar. Maravilha de Deus, mais um programa Eu, Você e Deus entrando agora, aí onde você está, meu Deus do céu! Não, haja coração no ao vivo, mas eu quero dizer para você, você está muito bem acompanhado, claro que está, chegando aqui, você só pode estar abençoado junto conosco. E hoje nós temos um programa abençoado, repleto de unção, repleto de bênção, repleto de poder, porque onde Deus está, alguma coisa acontece. Obra de milagre, obra de maravilha, sem dúvida acontece em nossas vidas. E eu quero dizer a você, que Deus abençoe sua vida, que Deus acrescente através desse programa, na sua vida, um tempo de vitória, um tempo de alegria, um tempo de amor e de muita bênção. Por isso agora, agora já nós vamos para uma atração especial. Nós temos um musical abençoado aqui, a Nahimã Vitória, ela vai vir cantar. E que você abra o teu coração, venha a Nahimã, venha para cá, ela vai adorar o Senhor, aonde você estiver. Preste atenção na letra, deixa Deus falar comigo através do louvor. Vamos cantar? Foi na unção de Deus que o mar se abriu E o gigante caiu Foi na unção de Deus Foi na unção de Deus que na fornalha atende O fogo não queimou aqueles crentes Foi na unção de Deus Na unção fez o tempo parar Na unção fez o morto levantar Na unção de Deus O surdo ouviu Na unção de Deus O cego viu Na unção de Deus Na unção de Deus A vitória é garantida Na unção de Deus Na unção de Deus Na unção de Deus Receba mais em sua vida Da unção de Deus É na unção de Deus Que a muralha cai por terra O crente passa por cima Quando lá da glória O Senhor determina Na terra um milagre O que tem que acontecer É na unção de Deus É na unção de Deus Que a enfermidade vai embora O morto se levanta O arejado solta a muleta e anda O impossível acontece na unção de Deus Na unção de Deus Na unção de Deus Na unção fez o tempo parar Na unção fez o morto levantar Na unção de Deus O mar se abriu Na unção de Deus O cego viu Na unção de Deus Na unção de Deus A vitória é garantida Na unção de Deus Na unção de Deus Na unção de Deus Receba mais em sua vida Da unção de Deus É na unção de Deus Que a muralha cai por terra E o crente passa por cima Quando lá da glória O Senhor determina Na terra um milagre Tem que acontecer É na unção de Deus Que a infelizade vai embora O morto se levanta O arejado solta a muleta e anda O impossível acontece na unção de Deus É na unção de Deus Que a infelizade vai embora É na unção de Deus É na unção de Deus É na unção de Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus Eu fiquei nervosa Mas quando eu cheguei lá Eu soltei a voz A unção foi mais forte Não foi? Foi Voz linda Deus abençoe Eu quero que você fique no cantinho Para você cantar mais daqui a pouquinho Pode ser? Pode ser Amém Deus abençoe Você que está com a gente A gente está com essa bênção Aqui Tem coisas que a gente não precisa falar Tem coisas que a gente não precisa ficar discutindo Por exemplo A na irmã Ela veio, abriu a boca E você sentiu o que? Unção, gente Quem tem unção não precisa fazer nada Não precisa ficar dando jeitinho E eu estou aqui com uma pessoa abençoada Que é o empresário dela E que está saindo com ela Você vê um talento O senhor já está O CD não saiu ainda Mas já está tocando vidas Não saiu ainda Mas já está tocando É igualzinho o programa Eu, você e Deus A gente está aqui para fazer o querer de Deus A obra de Deus E Deus é fiel para cumprir Aquilo que ele mesmo prometeu E eu quero apresentar para vocês Esse abençoado irmão José Que está aqui O microfone está aí Pega esse microfone A paz, meu querido Fica à vontade Pode ficar sentado Fica à vontade Eu vou ficar no cantinho A gente está apertadinho hoje aqui Vocês viram, né? Mas estamos muito abençoados Com a companhia Do nosso querido pastor José Kiyoshi Exato E como que o pessoal brinca com você? Fala Kiyoshi É, Kiyoshi Exatamente Que lindo Olha só É empresário da Nariman, não é? Exato Nós estamos aí fazendo o primeiro CD Esse trabalho maravilhoso Ela congrega com vocês? Não na nossa igreja Sim Nós trabalhamos É mais a nível de missão E frequentemente nós estamos juntos Em algumas igrejas por aí Que benção Tem muita novidade Muita coisa linda aqui Para vocês ficarem sabendo E também conhecer um pouquinho O pastor Além de ser empresário Ele é pastor na igreja A igreja Adenibra Adenibra É em São Mateus Assembleia de Deus Não, essa igreja Assembleia de Deus É no Jabaquara Assembleia É Niquei do Brasil Niquei do Brasil Isso, exato Sim Estão lá quanto tempo, pastor? Olha, nós estamos há pouco mais de dois anos Essa igreja é nova, né? Nós fundamos É fruto de um sonho De mais de vinte anos Da missionária Keiko Dano Que é minha esposa É essa bela que está aqui Isso, exatamente Ai, que grande Por favor, pega esse microfone Vamos conversar um pouquinho também Porque o Ministério de Mulheres É uma coisa terrível, né? Ninguém segura essa mulherada, né, pastor? Exato Como que é lá o trabalho Principalmente quando tem um som de Deus, né? Quando é chamado, né? Isso, exatamente Quando tem um som Quando é escolhido Quando Deus tem mesmo um propósito Um projeto Eu quero deixar aberto Para você também estar falando um pouquinho Do Ministério Da igreja Principalmente da mulherada Dos homens O pastor fala Mas da mulherada Me diga como que está o trabalho E como começou esse sonho Porque tem dois anos Está novinho, né? Isso Como começou esse sonho? Fica à vontade Na verdade, desde criança Eu sou evangélica Eu frequento a igreja Vem do berço evangélico Isso Olha que lindo Quer dizer, não totalmente De berço evangélico Minha família não é evangélica, né? Sim Mas desde seis anos Eu frequentava Desde seis anos Você teve uma experiência com Deus? Isso Que lindo E na igreja Assembleia de Deus? Não Foi numa igreja evangélica Hollinis do Brasil Sim Uma igreja japonesa Tradicional Mas eu me converti aos 17 anos E no quarto dia Eu fui batizada com o Espírito Santo Meu Deus Vocês entenderam, né, gente? Misericórdia Jesus Quando quer fazer Quando Deus quer fazer Ele entra E acabou Tem também, pastor O livro, né? Que o senhor estava comentando comigo Vamos falar um pouquinho Sobre esse livro Porque vocês também Têm uma editora Isso Exatamente Sim Me fala como que é Esse livro aqui Ele conta a vida de um grande missionário Talvez o último dos apóstolos Nós falamos na em vida Que é o missionário Esquiliró Que hoje conta com 95 anos de idade 60 anos de ministério A serviço de Deus O missionário Esquiliró A Keiko conheceu há 40 anos É amigo da Keiko? Isso Meu Deus Quantos anos? Há 40 anos Há 40 anos 1974 Conta Que história linda 74 Logo que eu me converti Numa igreja tradicional Como eu disse Mas Deus tem um propósito Eu fui batizada com o Espírito Santo E fui levada a missões pioneiras E lá eu conheci Luís Esquiliró Ele fazia campanha em multidões Enchia estádio como o Pacaembu Meu Deus Que lindo 70 mil pessoas E nunca tirou uma oferta Meu Deus Que coisa linda A missão Acho que a missão Ela corre na veia Isso A missão O dinheiro não está na frente da missão A missão está na frente do dinheiro E o próprio Deus defende a missão Isso E me conta sobre esse livro Ele é lançamento Como que é? É o lançamento de uma reedição É uma reedição Ele foi reeditado Onde foi acrescentado Aproximadamente 200 fotos Ao livro que já havia Sobre a autobiografia do missionário Sim Tem a autobiografia junto Exatamente É a autobiografia Onde tem as passagens do missionário Pelos cinco continentes São mais de 60 países Que ele visitou Em todo o mundo Meu Deus Que lindo E essa grande experiência do missionário Fica registrado aqui no livro Para que possa ser levantado Novas pessoas Novos missionários Eu creio Está dando continuidade Esse trabalho E essa obra Que não pode parar Então nesse aspecto Nós fizemos essa reedição Para que não só apenas Possa homenagear o missionário Mas está perpetuando essa obra Que é o trabalho de evangelização Que vai acrescentar A vida de outros Não é? Cadê a Andréia? Andréia tem umas coisas Interessantes para você aqui Olha Vem aqui Pode falar É Keiko, não é? Isso Keiko, pode falar Essa é uma passagem Quando ele fez uma grande campanha Na Argentina Argentina E ele apareceu Na manchete da Argentina E apareceu No canal 9 Foi televisionado Durante 9 horas Como é? Durante 9 horas De graça Foi televisionado O trabalho dele Na Argentina Meu Deus Que lindo Porque Deus estava curando Transformando vidas Então na verdade Keiko Ele trabalhava com obra de milagre Também, né? A viva lista Milagre Conferencista É o evangelho completo Gente, que lindo Que coisa gostosa Eu acho que eu quero viver assim Não quero mais nada Na vida Me conta do ministério de vocês Quem quiser ir na igreja de vocês É difícil Tem que quebrar a cabeça Abrir um coco Fazer alguma coisa Como que funciona? Onde fica? Inicialmente Em outubro de 2012 Nós fundamos a igreja Para concretizar Para materializar O sonho da missionária Keiko Que vinha há mais de 20 anos Só que logo no início Ela sentiu no coração Que o chamado dela Não era Para estar pastoreando ovelhas E sim fazendo o trabalho E sim fazendo o trabalho do ID ID e pregar o evangelho Então Peraí Gente, vocês acham mesmo Que ela caiu no programa errado? Não ID por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Meu Deus do céu O sangue de Jesus Cristo Na veia de quem tem missão Não corre Tira a racha Não importa onde você está Você não se contenta Em ficar ali fechadinho E a Keiko Pelo jeito Ela não sonhou sozinha Porque o ministério Está lá Fora a editora E o pastor Ainda está empresariando Que é Ajudando Há pessoas que no caso Precisam muito De estar ajudando E o ministério Funciona como? Exatamente Foi no período Que a Keiko Havia reencontrado O missionário Que ela Tinha perdido o contato Até muita gente Até dizia Que ele já tinha falecido Por causa Missão é assim Missão é assim Você se encontra De repente some Aí depois Se junta tudo de novo Então E o missionário Ele foi o grande incentivador Para que fosse Redirecionado Ao objetivo Que era da igreja Para a missão Então Dentro da Adenibra Foi criado a missão O caminho E essa missão Hoje Ela está Estruturada Nós estamos Reestruturando Para começar Os trabalhos De cruzadas Os trabalhos De evangelização Em outras cidades Começar a sair Levando isso E de fato Exatamente Levando a palavra Para as pessoas Que estão necessitadas Sedentos do espírito Esse é o objetivo Da missão Que benção Keiko Me conta um pouquinho Da sua função Nesse ministério Porque um chamado de Deus Ele nunca vem sozinho Ele vem cheio De talentos De dons Eu já tenho Noção exata Do que é E eu quero saber Como funcionou isso A sua função Como que foi Que isso despertou Em você Já que depois Deus teve que Chamar alguém Para estar confirmando Que é essa Benção Isso Aos 18 anos Foi a primeira vez Que eu fui Num hospital A mãe da minha tia Já tinha praticamente falecido Tinha parado De bater o coração Durante 10 minutos A família Veio só avisar Para se despedir dela Então eu fui até lá Minha tia estava consciente Evangelizei a minha tia Ela aceitou a Jesus E orei pela mãe dela E eles falaram Que ia levar um mês Para sair do hospital Para casa Mas tudo com aparelhagem Oxigênio Soro Tudo ligado Mas na semana seguinte Quando eu fui Ela já tinha tirado oxigênio Você orou um dia Milagre aconteceu no outro Gente Vamos colocar ela Para orar aqui Viu dona Andréia Você ouviu aí O ministério Orou num dia O milagre aconteceu no outro Na outra semana Eu voltei Ela já estava bem Evangelizei Ela aceitou Jesus Eu sabia que não era assim Tem um milagre no meio Eu sabia Tem um milagre Então ela recebeu A alta Recebeu cura Em duas semanas Ela recebeu a alta Eu perguntei Para o funcionário Como é que ela foi embora Ele falou Ela foi andando Para casa Meu Deus Ai gente do céu Eu quero sair pulando Por causa disso Esse moço Que está aqui Quem é? Conta aí Fala aí Sou o pai Da Na Ele está aqui No cantinho É o pai Da Na Irmã Vitória Mas que voz linda Abençoada Que tem ela Ungida E você É o pai E vocês também São de São Mateus Somos de São Mateus São de São Mateus Vamos ouvir ela cantar de novo? Vamos Gente, mais um louvor abençoado Com essa voz ungida Que está chegando Ainda não tem o CD Mas você aguarda Porque já já está chegando O CD abençoado Da Nariman Vitória Canta Vamos adorar o Senhor Céu Lindo Céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar Em um lindo coral Eu vou pro céu Lindo Céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar Em um lindo coral Eu vou cruzar a ponte da fé Eu vou saltar muralhas Em nome de Jesus Eu vou gritar mais alto Que a multidão Que quer calar a minha voz Eu vou matar leão Eu vou rasgar o urso Não quero nem saber Eu vou pra cima, eu vou Vou conquistar o céu Do grande Emmanuel Sentar a mesa do Cordeiro E cear Com os meus irmãos Vou ver Elias E Abraão Vou ver Isaac Também João Lá pisarei Andarei Em luar de ouro Eu sei que lá no céu Há um lindo tesouro Mais lindo vai ser Quando eu ver As mãos do meu Senhor Marcadas pela cruz Ouvir a sua voz Ouvir a sua voz Meu nome a chamar Vem comigo estar Eu tenho uma morada Preparada pra você Eu vi o teu sofrer Eu vi a tua cruz Entra pro meu bolso Meu nome é Jesus Jesus Céu Lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar Em um lindo coral Eu vou pro céu Lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar Em um lindo coral É lá que eu vou cantar E Abraão Como ele sabe Também João Lá pisarei Andarei Em luar de ouro Eu sei que lá no céu Há um lindo tesouro Mais lindo vai ser As mãos do meu Senhor Marcadas pela cruz Ouvir a sua voz Ouvir a sua voz Meu nome a chamar Vem comigo estar Eu tenho uma morada Preparada pra você Eu vi o teu sofrer Eu vi a tua cruz Entra pro meu bolso Meu nome é Jesus Meu nome é Jesus Céu Lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar Em um lindo coral Eu vou pro céu Lindo céu Lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar Em um lindo coral Santo, Santo é o Senhor Poderoso e fiel Pai de todas as nações Justo Emmanuel Tu és tudo pra mim Quero viver assim Te adoramos, Senhor Céu Lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar Em um lindo coral Eu vou pro céu Lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar Em um lindo coral Céu E o céu Maravilha de Deus, você viu que gostoso? Você viu que delícia é ficar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade? Eu quero aproveitar esse tempo aqui para falar um pouco mais desse ministério lindo Porque é um ministério missionário, é um ministério que não para A missão, gente, ela não para A missão, ela corre, e ela corre porque ela é cumprimento da palavra Meu querido pastor José, me fala uma coisa Onde é o endereço da igreja, do ministério de vocês, para quem quer chegar lá? Rua Freire Farto, 441, Jabaquara Freire Farto, 441, Jabaquara É próximo do metrô Conceição São Paulo, próximo de Conceição Então quem tiver interessado em fazer uma visita Quem é com ministra? Ministra, né? Prega, né? Então quem quiser vê-la ministrar, receber uma oração É só ir na? Rua Freire Farto, 441, Jabaquara Próximo do metrô Conceição O trabalho de edição de vocês Também recebe pessoas que precisam editar seus livros e tudo mais Sim, sem dúvida Como funciona? Como quem quer, quem está precisando da ajuda de vocês Está precisando de falar sobre o livro, comprar o livro Ou até mesmo editar seu livro, como que faz? Isso, para estar comprando, adquirindo o livro Ou eventualmente alguém que quer publicar algum livro, alguma revista Pode entrar em contato conosco através do telefone 11-55-84-9376 11-55-84-9376 Na área empresarial nós estamos aí com a previsão de mais ou menos julho, né? Exatamente Julho, o CD da Nariman Que está cantando aí, que vocês viram Linda, linda, linda Eu quero muito agradecer a vocês, viu? Deixa eu ver, dá um microfone para ela um pouquinho só Você é ministra também, você prega também? Sim Então se a mulherada quiser chamar você para abençoar todo mundo, você vai? Vou É o mesmo telefone? Isso, o mesmo telefone Fala de novo, repete para mim 55-84-9376 55-84-9376 O telefone para você chamar a Keiko De repente está fazendo aí congresso de mulheres Ah, meu Deus É só chamá-la que ela vai lá Agradeço muito a participação de vocês Deus abençoe Nosso horário é sempre muito corrido Mas deixa eu chegar perto dessa gracinha, dessa fofinha Deixa eu te fazer uma pergunta Quantos anos? 11 Gente, 11 anos! Com essa voz, Una É Meu Deus do céu Eu tenho até uns 13, mais ou menos, assim Deixa eu te falar uma coisa Você também, se convidarem, você já está saindo Sua agenda já está aberta Está, está aberta Então tem o telefone, é o mesmo telefone? Não Fala o telefone para mim Fala o telefone Sim 11 98708 7739 11 98708 7739 Não precisa falar muito, né gente? Que gracinha Ah, deixa eu fazer um comentário legal aqui Falaram, me fizeram um comentário De que vocês que vieram hoje Tem que ser um programa especial só para vocês Ah, então vai ter que voltar Então estão convidados para voltar E a gente fazer um especial para conhecer mais Porque o nosso tempo ficou muito curto Minha linda, Deus te abençoe Amém Que o Senhor abra as portas Que você vá levar o Evangelho onde o Senhor quer Amém? Onde o Senhor quiser E que o Senhor abra através desse programa Outras e outras portas para você sair cantando Amém Ela não quis falar muito porque está um pouco gripadinha Deu para vocês perceberem Um pouquinho resfriada É normal A gente está naquele tempo assim Vai, vem, São Paulo Uma hora está quente, outra hora está frio Mas estamos glorificando a Deus Porque tudo louva ao nome do Senhor E agora, nesse exato momento Eu quero chamar o Bispo Maurício É, Bispo Maurício Tem a revanche para você, tá? Depois da palavra eu volto No momento da oração E eu vou dar o telefone Para vocês ligarem para ele também, tá bom? Vamos agora já para o momento da palavra A todos vocês que estão em casa Que estão no trabalho Aonde quer que você esteja Que este programa está alcançando você Que Deus abençoe a sua vida Hoje No momento da palavra Nós temos a honra de receber Uma pessoa É Que reputo como um dos melhores advogados De São Paulo Doutor Leandro Simões de Azevedo Filho do Teó Azevedo Um nome Super conhecido E que muito contribuiu Para a música e a cultura brasileira Esposo da Liz Pai do Tel Presbítero na Assembleia de Deus Nova Jerusalém Um homem que vai trazer Uma palavra Que vai de fato Alcançar o teu coração E trazer alegrias outras Porque são palavras Esclarecedoras Doutor Leandro Obrigado Ao telespectador Por me receber na sua casa É um motivo de grande alegria De grande orgulho Estar aqui no programa Eu, Você e Deus Pela TV Cinec E agradeço desde já Por essa oportunidade Para mim Com muita satisfação Que eu atendo esse convite Feito pela Bispa Andréia E pelo Bispo Maurício E estou muito satisfeito Em poder atendê-los E transmitir um pouco Da palavra de Deus Que é o pão diário Pão para as nossas vidas Por falar em palavra de Deus Telespectador Vamos então Entrar na palavra de Deus Vamos ler O texto de Juízes Capítulo 9 Os primeiros versículos Juízes 9 De 1 a 6 E Abimelec Filho de Jerubal Foi-se a Siquem Foi aos irmãos De sua mãe E falou-lhes A toda geração Da casa do pai De sua mãe Dizendo Falar e peço Aos ouvidos De todos os cidadãos De Siquem Qual é o melhor Qual é o melhor para vós Que setenta homens Todos os filhos De Jerubal Dominem sobre vós Ou que um homem Sobre vós domine Lembrai-vos também De que esse Sou eu Sou osso Sou osso vosso E carne vossa Então os irmãos De sua mãe Falaram acerca dele Perante os ouvidos De todos os cidadãos De Siquem Todas aquelas palavras E o coração deles Se inclinou Após de Abimeleque Porque disseram É nosso irmão E deram-lhe Setenta peças De prata Da casa de Baalberite E com elas Os alugou Abimeleque Uns homens Ociosos Levianos Que o seguiram E veio a casa De seu pai A Ofra E matou A seus irmãos Os filhos de Jerubal Setenta homens Sobre uma pedra Porém Jotão Filho menor De Jerubal Ficou Porque se tinha Escondido Então se ajuntaram Todos os cidadãos De Siquem Toda a casa De Milo E foram E levantaram Abimeleque Como rei Junto ao carvalho alto Que está perto De Siquem Queridos Temos um tema Nessa noite Para discorrer E esse tema Se chama Dissenindo O poder humano Do poder divino Nós aqui temos A história De primeiramente Abimeleque Abimeleque Um dos filhos De Gideão Gideão Todos nós conhecemos A história Homem carismático Homem guerreiro De Deus Homem temente A Deus Uma das suas Grandes vitórias Foi aquela Conseguida com Trezentos homens Ocasião em que Gideão Junto com esses Trezentos homens Tocou trombetas Lançou Vasos Os jarros Com tochas Sobre o cerco Do inimigo E os inimigos Bateram em retirada Gideão Veio a falecer Num capítulo Antes Que nós Que você pode Acompanhar aí Na sua casa Você pode verificar Que Gideão faleceu E ele como era Referência Passou Após a sua morte Não houve mais Referência De homens E mulheres De Deus A terra Ficou Desnudada Da referência De um grande Homem Ou de uma Grande mulher De Deus E Abimeleque Que Era Filho De Gideão Sentiu-se Viu que o povo Estava se esfriando Espiritualmente Entendeu que o povo Estava Se prostituindo Espiritualmente Inclusive adorando Ao Deus Baal E teve uma ideia Abimeleque Tinha Outros 69 Irmãos Meio irmãos Por parte de pai E ele revoltado Com aquela situação Quis então Teve a ideia De se fazer Rei Para isso Ele então Se valeu De Ameaçar A cidade De Siquem De onde Adivinha Local do seu Nascedor E dizendo Aos Tios E também Aos primos O seguinte Eu tenho Outros 69 irmãos Mas eu quero Governar essa terra Vocês podem Escolher Entre os meus Outros 69 irmãos Ou escolher A mim Mas eu quero Governar Essa terra E Com isso Abimeleque Estava Na verdade Era Ameaçando Os parentes Ele já era Um homem Temido Mas temido Não pelo seu Suposto Temor a Deus Temido Porque Ao contrário Do homem Do pai Bem Diferente Mente Do pai Ele era Um homem Violento Chantagista Prepotente E até Um homem Que não Media Esforços Para alcançar Os seus objetivos E ele chegou Sabia que Na sua cidade A maioria Dos que lá Residiam Eram parentes Seus Ameaçou Dizendo Ou escolhem A mim Ou escolhem É melhor que escolham A mim Do que Escolham Aos meus outros 69 irmãos Para que sejam Governadores Da terra Em que nós vivemos E os parentes Temerosos Acabaram então Por escolher Abimeleque E a Bíblia ainda No texto Que nós lemos Nos diz mais Nos diz que Os parentes Ficaram tão apavorados Que reuniram 70 peças de prata E entregaram Como um suposto Presente Como uma suposta Confirmação Mais ainda Por temor A Abimeleque E entregaram Essas 70 peças de prata E essas peças A Bíblia também Diz Que Abimeleque Usou Para contratar Pessoas vadias Pessoas levianas E isso foi feito De sorte Que Através Dessas 70 pessoas Abimeleque Espalhasse ainda mais O temor Em relação Ao seu nome Porque afinal de contas Ele estava se fazendo Rei E a primeira lição Que nós devemos Aprender É Que Nós temos Que devemos Nós devemos Discernir A nossa justiça Da justiça De Deus Veja Abimeleque Em nome de Deus Mas Debaixo A uma opressão Debaixo A ameaça Debaixo Ao uso Ao uso Da violência Apunhalou Aquele povo E os ameaçou Querendo se fazer Rei Tanto é Que ele consegue Se fazer Rei Mas o seu Objetivo Primordial Ou pelo menos A causa De levá-lo A querer Ser rei Não podemos Nos esquecer Está em que Ele Havia se revoltado Com a prostituição Espiritual De Israel Porque afinal de contas Seu pai Havia falecido E não havia deixado Sucessores Digo Sucessores No tamanho Na dimensão Da espiritualidade E do grau De relacionamento Com Deus Que Gideão Tinha Abimeleque Queria ser o pai Queria ser como o pai Mas Usou de armas Contrárias Quis impor A justiça De Deus Queria que o povo Seguisse a palavra De Deus Mas para alcançar Isso Ameaçou o povo E não se faz Ameaças Não se usa Da violência Para se falar De Deus Para se espalhar A palavra dele Não se usa De temor Para Se convencer As pessoas De que elas Precisam de Deus O que mostra O caráter De um homem Que Usou da palavra De Deus Usou do argumento Da religião Usou do argumento Da espiritualidade Para querer Para querer um bem Maior E esse bem Qual era? Era a satisfação No seu próprio eu No seu próprio ego Então Nós devemos discernir O que é a nossa justiça A nossa pretensão Como justiça Da pretensão E da justiça De Deus Porque a justiça De Deus Ela serve Não só a mim Ela serve A todos nós E para a nossa Edificação Segunda lição Que nós aprendemos Que está lá Entre os versículos De 5 e 6 É que nós Não tenhamos Desejo Pelo poder Se isso Não edificar A nossa vida E edificar A vida Dos que estão A nossa volta Veja Abimeleque Estava em busca De poder E enfim Conseguiu Se fazer rei Mas Temos aí A face Também De um homem Tirano A promessa De campanha Dele Como fazem Os políticos Foi a de que O povo Através dele Se livraria Da prostituição Espiritual Porque afinal de contas Após o falecimento Do pai O povo passou A adorar Baal Mas Como admitir Que a vaidade Se sobreponha A vontade De Deus E mais ainda Porque Nós devemos Pensar da seguinte Maneira Como Como é que Eu consigo Espalhar O amor De Deus Como é que Eu consigo Fazer Com que as pessoas Se convençam De Deus E eu Para isso Tenha Para conquistá-las Eu me faça Rei E pior ainda Mate os meus Outros 68 irmãos Porque a palavra De Deus Diz que só um Escapou Como eu posso Como eu posso Aplicar A justiça De Deus Ao Se valer De matar O meu Irmão Nós Vemos aí Uma cegueira Espiritual E mais do que isso Vemos uma pessoa Autoconfiante Uma pessoa Uma pessoa Que com Autoconfiança Se levou A uma aventura Perversa Uma pessoa Que Autoconfiante Se levou A um excesso E esse excesso De autoconfiança Fez ameaçar E matar A própria família Uma terceira lição Que nós podemos Aprender É O poder O poder Quando mal conquistado Também É Facilmente Perdido Enfim Através De meios Escusos Abimeleque Em nome De um Suposto Desejo De não ver Mais a prostituição Espiritual De seu povo Mas Valendo-se De uma satisfação Pessoal Em querer ser rei Em querer Poder mandar Governar Ele Tem então Um reinado De aparente paz Durante três anos A bíblia diz Que este reinado Que ele acabou Impondo Teve Paz Mas Exatamente No terceiro ano Este seu reinado Sobre a cidade De Siquem É interrompido A palavra diz Nos versículos Depois você pode Conferir na sua casa 22 e 23 No texto que nós Não lemos Mas que faz parte Do contexto Que um espírito Maligno Foi enviado Aquele lugar Foi enviado A cidade De Siquem Todos os parentes De Abimelec Se rebelaram Aliás Toda a cidade Se rebelou Entre eles Um homem Chamado Gaal Abimelec Tinha um braço Direito Um governante Chamado Zebul E Zebul Acabou Descobrindo Que Gaal Esse Novo adversário Político De Abimelec Pretendia Lançar Uma investida Contra Abimelec E suas tropas Em dado momento Ele soube Que Abimelec Estava fora da cidade Com a sua tropa E teve a seguinte Ideia Já que nós Estamos insatisfeitos Vamos pegá-los Fora da cidade E vamos liquidar Com a vida De Abimelec Pois bem Zebul O governador Braço direito De Abimelec Soube disso E foi contar Ao seu servo Ao seu rei O que se passava O plano de Gaal Abimelec Foi lá Então Se valeu Se antecipou Numa manobra Militar E pegou Gaal E o povo Desprevenido Pegou o povo Desprevenido Assassinou o povo O povo O povo esse Que era formado Pela própria Cidade de Siquem A Bíblia ainda Diz mais Que Abimelec Matou A quase todos Os habitantes Da cidade de Siquem Entre eles Incluso O seu suposto Adversário Gaal Mais do que isso Ainda Depois disso Não satisfeito Em matar Em nome de Deus A própria população De sua cidade Ele então É convocado A uma outra Batalha Na cidade De Tebes Lá A batalha É doída É difícil Mas ele Alcança a vitória Ele alcança A êxito Ele alcança A êxito Também através De uma manobra Militar Essa manobra Consistiu Em que A cidade Em que ele Estava Tentando entrar A Tebes Ela tinha uma torre alta Naquela época As cidades Eram todas Fortificadas Com pelo menos Uma torre Essa torre Seria como uma espécie De um bunker Como uma espécie De um De um depósito E também como O último lugar A ser penetrado Por um exército Era o lugar Mais seguro E mais bem Protegido E isso se dava Porque a torre Os soldados Ficavam lá no alto E era muito mais fácil De combater Quem estava lá embaixo Bastava que os soldados Ou que os remanescentes Daquela cidade Subissem Entrassem na torre E subissem para o topo E de lá Ficassem atirando Seria muito mais difícil A um exército inimigo A um povo inimigo Adentrar Finalmente Tomar conta Da cidade A torre Era o último lugar A ser conquistado Pois bem Nessa ocasião Na cidade de Tebas Abimelec Então tem uma ideia Para dominar a torre Ele junta Pedaços de árvore Troncos de árvore E galhos E ao invés De invadir a torre Por baixo Ele consegue invadir A torre por cima Se montando Conseguindo Criar uma escada Para dominar a torre Enfim Essa manobra militar É praticada E ele é lembrado Por isso E daí então Depois disso Nessa batalha Depois Que aconteceu isso Finalmente Numa próxima batalha Ele tem então Uma outra luta E nessa luta Ele é demandado Novamente Numa batalha Parecida Em que ele tem que Penetrar por último Na torre forte E nessa torre forte Ele Ao invés de usar Da antiga Da anterior manobra Militar Afinal de contas Ele era um homem Experiente Já bem testado Na arte da guerra Tal como era O seu pai Ele Um homem cheio De confiança Para penetrar Nessa última cidade Para tentar Conquistar a cidade Ele ao invés De usar também Para subir na torre Cortar Gargos Troncos E montar uma escada Para subir Ele vai por baixo E aí ele comete Um erro crasso Porque ele é o primeiro A entrar na torre E os primeiros A entrarem na torre São teoricamente As pessoas Que irão morrer Porque estão Na linha de frente Pois bem Ele entra Porque estava Confiante de si Porque o poder Humano Que ele estava buscando Havia cegado Havia tornado Um homem Extremamente confiante E ele É morto Ao tentar Penetrar na torre Ele é morto Por uma mulher A bíblia diz Que a mulher Lhe arremessou Uma pedra de moinho Pedra de moinho Servia para moer trigo Enfim Ele foi morto Por uma pedra De moinho Por um utensílio doméstico Atirado por uma mulher A quarta lição Que nós podemos aprender E que se liga a isso É que se a vitória De quem é Inescrupuloso É vergonhosa Que dirá ainda A sua derrota A bíblia diz Que este homem Abimelec Foi morto Pelas mãos De uma mulher E aquilo lhe causou Um enorme Uma enorme vergonha Uma enorme humilhação E ele Humilhado Então envergonhado Por se sentir morto Por se sentir Atingido por uma mulher Ao invés de esperar a morte Ele pede ao seu escudeiro Tire a sua espada E me mate Porque eu não quero Que ninguém saiba Que eu fui morto Por uma pedra de moinho Atirada por uma mulher Vejam Este homem Filho de um grande Homem de Deus Teve uma morte Trágica Terrível E mais do que isso Uma morte Vergonhosa Porque O excesso De poder O excesso De autoconfiança Lhe tornou Um tirano Nós temos que aprender A discernir A nossa justiça Da justiça De Deus Nós temos que aprender A discernir Aquilo que é A vontade de Deus Da nossa vontade E isso não pode Se materializar Em justiça Querer que as pessoas Sejam evangelizadas Querer que as pessoas Aceitem o amor de Deus Não pode me tornar Uma pessoa tirana Uma pessoa Que impõe a palavra De Deus A força Aliás Não pode me tornar Um tirano A fazer qualquer outra coisa Que não seja Aquilo que Deus Espera de mim E que eu tenha Bons frutos Através do Espírito Santo O pior de tudo Nisso Nessa lição Que nós aprendemos A respeito De Abimeleque Foi que A vergonha E a humilhação É o fim De quem Começa mal E quer fazer isso Em nome de Deus Eu agradeço E fico muito feliz E satisfeito De estar aqui No programa Eu, você e Deus E que você acompanhe A nossa próxima palavra Belíssima palavra Você que está aí na igreja Que escutou Você que é evangélico Começa a prestar atenção Um pouco mais Na palavra Porque a pedra de moinho Está voando É E é duro Morrer na desonra É duro Porque somos vasos Criados para honra Não para desonra Não é verdade? Deus abençoe A vida Do presbítero E vamos agora Para o momento Da oração Com a bispa Andréia Que vai orar Pelas nossas vidas E pela vida Desse povo sofrido E necessitado Do nosso Brasil Amém Onde você estiver Você Faça uso da sua fé Eu quero mandar Um alô para a irmã Bete Que pediu oração Porque Ia fazer uma endoscopia Isso foi ontem E hoje ela já mandou Uma resposta Dizendo que Está tudo bem Que Deus abriu as portas Que o exame foi tudo bem Que não teve nada errado Também a irmã A nossa querida irmã Fabiola De Jaú Pede oração A filha dela Está passando Por um processo difícil Ela está hospitalizada Passou por uma crise De depressão E precisa de oração E eu quero convocar você Para estar orando Comigo agora Onde você estiver Deus é poderoso Para fazer infinitamente Mais do que pedimos O pensamos Une a sua fé Comigo e vamos orar Pai eu entro Na tua santa presença Senhor Nada sou Sem a tua misericórdia Sem a sua graça Sem o seu amor Oh Pai E a tua misericórdia Nos alcança Mais um dia E eu quero te louvar Por tudo que o Senhor Tem feito Quero te agradecer Por tudo que o Senhor Já fez na nossa vida Nesse dia Oh Pai amado Na nossa história Porque o Senhor É fiel Para manter Oh Pai amado A tua promessa Para manter aquilo Oh Pai amado Que o Senhor prometeu Que o Senhor sonhou E neste momento Eu entro Na tua santa presença Senhor Me humilhando Descendo a casa Do oleiro Oh Pai Porque o Senhor É governador De todas as coisas O Senhor Manda nas trevas O Senhor O Senhor é poderoso Para fazer infinitamente Mais do que pedimos Ou pensamos E nessa hora Senhor amado Eu entro Oh Pai amado No santo dos santos E peço a ti Interfere Com tua mão forte Senhor amado Interfere até mesmo Com juízo Para honrar A fé dos seus filhos Aqueles Oh Pai Que creem no poder Da tua palavra Aqueles Oh Pai Que creem Senhor No milagre Aqueles que estão Acreditando Estão sofrendo Mas estão acreditando No teu poder Oh Deus Em nome de Jesus Visita cada um Oh Pai Visita as famílias Visita as crianças Os pais As casas Orfanatos Asilos Hospitais Oh Deus Quantos enfermos Oh Deus Traz a cura Traz a liberação Da bênção Que recresce E não acrescenta dores Deus Todo Poderoso Eu quero te pedir agora Senhor Que o Senhor entre Oh Pai amado Com providência Na vida daqueles Que precisam Da porta de emprego Aberta Aqueles Oh Pai Que estão ameaçados Pelo câncer Ameaçado Pela destruição Pela guerra Em nome de Jesus Entra Pai amado Entra trazendo Senhor A tua bênção Oh Pai A tua paz Toda inveja Gritaria Zombaria Confusão Competição Rivalidade Saia no nome de Jesus Meu Deus E meu Pai Confirma a tua bênção Em cada lá Aonde quer que esse programa Chegue Chegue também Tenha um tempo novo Discernimento Graça Força Poder E um são E o melhor Visita esse povo Visita as nações Oh Pai Representada Nessa bandeira Em nome de Jesus Cristo Senhor Oh Pai Envia missionários Homens e mulheres Cheios de coragem De falar do teu amor Em nome de Jesus Em nome de Jesus De pregar o teu evangelho Em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para todo sempre Amém Aleluia Louvado para sempre Adorado É o nome do Senhor O rei dos reis A ele pertence todo domínio Toda força E todo poder E você Se fizer uso da tua fé Pode viver um grande milagre Agora mesmo Se você quiser A primeira coisa que vai acontecer É você não ficar pedindo ajuda Para ser o ninguém Pedindo esmola Para ser o ninguém Deus vai tocar em quem precisa Deus vai abrir as portas Para você Se você crer Se posiciona Faz o querer de Deus Faz o que ele manda E com certeza O restante Ele vai cuidar Deixa eu ver aqui rapidinho gente Aqui o nosso O nosso WhatsApp Que está bombando aqui Paquitinho Deus abençoe tua vida Está ligadinho com a gente Deus honra tua fé Um cheiro para TVC Jaú Todo pessoal que está ligadinho com a gente O bispo Maurício Já ligou aqui Viu gente Já está aqui ligadinho O Cícero Casanova É maestro Mandou um alô aí Para a cantora E mandou dizer Que se quiser Pode estar ajudando Viu gente Pode até produzir Viu Então está convidada Para voltar E Cícero Também está convidado Para estar vindo junto Porque assim já ajuda No geral Você que está com a gente Tem muita gente ligadinha Keila Keila um cheiro Deus abençoe Está ao vivo Assistindo a gente agora Gente quem pode assistir ao vivo Assiste Oh aleluia E quem não pode Não assiste Vê no Youtube depois E eu vou dizendo Glória a Deus Agora no ao vivo Não é fácil não E errar é muito humano Eu dou a glória a Deus por isso Porque ainda sou humano Eu quero convidar você Para assistir um clipe Abençoado Me despedindo Dizendo Semana que vem Estamos de volta O programa Eu, você e Deus Vai entrando Vai chegando E vai chegando E abençoando Então você aumenta o volume Assiste o clipe Eu tenho paz Agora e a semana que vem A gente está de volta Eu agradeço a todos vocês Pela audiência Por estar junto com a gente O pastor A pastora E todos que estiveram aqui Nilson Lins Sentir sua falta Amigo Deus abençoe Fiquem com Deus Até amanhã Amo vocês Deus abençoe Um clipe abençoado Eu tenho paz Até semana que vem Se Deus quiser Morrendo de saudade Fica com Deus Tchau Quando Cristo No céu Raiar Quero estar Junto aos redimidos Seu amor Seu amor Seu amor Sua luz Sempre me conduz A sua palavra Para levar Eu tenho paz Eu tenho paz Eu tenho Jesus Em mim Vou louvar Com os querubins No céu No céu Estarei Junto ao meu rei Na nova Jerusalém Assim como arcanjos Anjos no céu Estarão ao redor do trono Santo, santo, então Será a canção Aquele que um dia Venceu Eu tenho paz Eu tenho Jesus Em mim Vou louvar Com os querubins No céu Estarei Junto ao meu rei Na nova Jerusalém No céu Estarei Junto ao meu rei Na nova Jerusalém Na nova Jerusalém